E aí, calma, o que foi? Foi mal. Calma, tá fugindo de alguém? Não, o Diego não tá no quarto. Não, fica tranquilo que eu sei onde ele tá. Ah, é? Ah, então tá beleza. Tá tudo bem? Não, nem tá. É Alice, né? Não, o problema não é ela. Bom pra você.